Música Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Dessa vez aqui o pessoal trazendo pra vocês mais um vídeo da série Nossa Aventura Maninhos e maninhas, se vocês são da Família Craft, eu quero ver todo mundo deixando um gostei aqui no vídeo agora E quero ver a galera também que ainda não é inscrita no canal, vai aqui embaixo aqui ó, no vídeo Vem aqui embaixo e clica no botão pra se inscrever Galera, dia 18 eu vou estar em Curitiba com o meu show, com o Authentic Games o show Se você ainda não garantiu seus ingressos, na descrição tem como você comprar Chama seu papai, mamãe, titia, todo mundo pra ir com você no Teatro Positivo em Curitiba dia 18, beleza? Então bora pro vídeo, vai! Vamos lá galera, primeiro mapa aqui, vamos ler a história né, bem-vindo Ok Ah, oi aí, fiz esse mapa para o Authentic, para concluir o mapa, tendi Primeiro, matar os monstros que nem entraram no AP, salvar o Spock das bruxas, salvar o Shake e o Chris dos esqueletos malditos Authentic, se jogaram esse mapa, manda um salve pra mim Vai, filho do Spock, filho do Spock, um grande salve pra você cara Galera, uma coisa que eu preciso fazer urgentemente, eu ainda não sei aonde é, auto jump, isso, desativa isso que isso é horrível Olha o pack aqui, nossa pack, você tá feio pra caramba hein Authentic, o Spock precisa de ajuda, lute contra os mobs e depois salve, salve, e depois faz o parkour e salve ele Aperte o botão cinco vezes para se equipar Deixa eu ficar na frente, será que me equipa? Olha assim, equipa também, olha galera, a gente ficando aqui ó, toda a armadura sendo colocada em mim Agora a última tá aqui, beleza, entrada do AP Monstros que invadiram o AP, muito louco Sai daqui, vocês não tem permissão pra entrarem na minha casa, então por gentileza se retirem daqui Zumbis, né, ok Sai zumbi Pronto, tá limpo, o baú tá limpo, tudo limpo, ok, vamos lá Agora eu faço o parkour e salve o Spock Galera, eu sou horrível em parkour Spock, espero que você não esteja dependendo totalmente de mim nesse parkour aqui Porque, cara, parkour de lateral Ai mano, já me dá uma dor no rim quando eu tenho que fazer Não, ai caramba, olha isso Ah não, não acredito, eu sou horrível em parkour Ah, pera, vamos pegar todo o equipamento aqui ó, de uma vez Equipa ele, sai zumbi Eu nem vou matar esses zumbis aqui pra não me atrapalhar na minha jornada Meu negócio aqui é passar o parkour, galera Vai, ok, pula pra cá Eu tinha conseguido passar ele, eu fui inventar de andar pra trás Aí, foi, ah Agora o que que é esse? Baixa Nossa, as bruxas, elas transformaram o Spock numa lá Derrote as bruxas e ache o Spock e depois siga reto Cauê, você tá igual o Pac, mano, você tá feio pra caramba Quarto do Spock Ó, já tem algumas bruxas aqui dentro, galera Peraí, saiam do meu caminho Nossa, pior que elas tão se unindo, galera Olha isso Vamos tentar fazer o que uma jogue veneno na outra Aí ó, todas juntinhas aqui no canto Agora, só acertar dando crítico Ai, eu vou morrer Calma, ela não pode Se ela atacar Nossa, ainda tem três juntas Nossa, não dá, galera É impossível Caraca Ai, tem esqueleto aqui agora Pera, meio de vida, meio de vida, meio de vida Desvia, desvia, desvia Nossa, recarrega a vida, por favor Olha, olha, o esqueleto começou a lutar com o outro Brinha de esqueleto É, deixa eles se matarem Vamos ver qual que vai morrer, galera Pra gente Ai, beleza Desvia, desvia, desvia Eu achei que eu ia conseguir Cara, esse mapa tá difícil Colocar três bruxas juntas na nova versão do Minecraft É sacanagem Porque a gente não pode ficar só batendo, galera Porque se ficar só batendo Não dá o dano total da espada Tem que bater, esperar um pouquinho Volto pra trás e tchau Tchau, zumbi, nem vou perder tempo com você Eu vou fazer aqui, ó O parkour direto Bom que, né Treinando esses parkours aqui A cada dia eu melhoro Aí foi Uou Salvei Nossa, eu perdi metade da minha vida Só nesse pulo aqui Quarto do Spock Vai, bruxas Saiu do meu caminho Pera aí, galera Vamos focar uma bruxa de uma vez só Aí, beleza Aí, matamos uma Agora tem essas aqui Perdeu o menor número possível de vida Já que elas vão tentar se curar Aí, matei outra Ah, não, velho Galera, é sério É muito difícil matar Três bruxas Se fosse na versão 1.7 Seria muito fácil Porque eu só ia andar batendo assim, ó Só batendo, ó Eu sei que não dá dano fazer isso aqui, ó Mas era Era desse jeito que eu ia lutar lá Minecraft foi decidir de atualizar Sai, zumbi Deixa eu passar Deixa eu passar, por favor Obrigado Quer fazer o parkour comigo também? O parkour agora nem tá sendo um problema Em vista dessas bruxas Que tão aqui no meu caminho Ah, perdi metade da vida 3, 2, 1 Morre, bruxa Beleza Bate numa Só que elas tão Ó, vou tentar atrair uma pra cá, galera Vem, 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 vem Vem, bruxa Ah, se eu ficar aqui, ó Se elas ficarem bem na porta É, elas ainda vão me dar dano Ok Elas vão dar dano e ainda Regenerar a vida aqui Ó, vai, morre Morre logo Por favor Cara Olha isso Ai, morre, morre Desviei, desviei, desviei Ah, jogaram weakness em mim Eu odeio bruxas do Minecraft, galera Eu odeio Sério, agora eu acho que o mob que eu mais odeio do Minecraft inteiro São bruxas Sai, slime Sai daqui Eu não quero nem perder tempo com vocês Não é possível Não é possível Não, por que que não me deram uma espada de diamantes? Quero que salvar meus amigos Pelo menos me dá equipamento bom, né Pra gente passar aqui Ah, ok Vem, bruxas Ó, já vai todas juntas aqui, galera Foquei uma Beleza Foquei, beleza Matei uma Agora vamos pra próxima Ó, sem perder tempo A meio de vida Cara Não dá Galera, o problema Não sou eu É o tanto de coisa que elas tacam em mim São É muita Estante da mage, velho Três bruxas juntas Passar por três bruxas juntas É complicado Ai Vai, eu tenho aqui Agora você tem que Obrigar Não, é minha obrigação É passar esse mapa É sério, galera Minha obrigação Por tudo É matar todas essas bruxas aqui Vai Sem recuperar a vida Mais uma Ah não Ah lá, ela já jogou Ela já jogou tudo aqui, velho Não Para de jogar a estante da mage E o problema Olha isso A vida não recupera Elas estão brigando entre elas Olha isso Elas estão se matando Aê, boa Tomara que vocês morram aí mesmo Ó, uma bruxa matando a outra Beleza, vai Vou só aparecer pra dar espadada, galera Aí, ok Vai, desvia Calma Tentei acertar uma Nossa, ela quase errou Errou Aí, toma a espadada Morre Cara, essa bruxa é imortal Mano, como é isso É possível A bruxa Galera, a bruxa Tá tomando poção distante da mage Todo tipo Se eu não matar essas bruxas agora Eu não me chamo a Authentic Games, galera Pera aí Ó, fui pra cima de uma Combei uma bruxa Beleza, já vamos pegar a próxima aqui A próxima vítima Morre Próxima Vem, bruxa Vai logo Uou Passei Aleluia Foi difícil, Tente Pra caramba, né Acho o Spock E leve Ele com você Ah, Spock Você tá aqui, velho Você é uma lã Se você achar o easter egg Leve ele com você Ok, vamos tentar ver O que é o nome Gutin Aqui, o Gutin Tá aqui Vamos ver se Magenta Beleza Ó, achei o Spock também, galera Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Achei o Gutin e o Spock No meio do baú aqui É, são só eles Tô com meio de vida Ah, isso deve ajudar Beleza Temos agora Uma Uma Um arco Flecha Um escudo também E algumas lãs Eu consigo colocar lã Pra me proteger? Não dá pra colocar lã Dá pra desviar de flechas Deixa eu equipar o escudo aqui Aí, beleza Vamos Será que dá pra atacar flecha? Ó Vou tentar matar os esqueletos de longe, galera Não Ai, se eu morrer já era Eu tô com meio de vida Peraí, esqueleto Cadê você? Aí, matei um Beleza Tem outro Mais um Ai Não Acredito Não Acredito Ai, galera Foge dos esqueletos Calma Pera Morre, esqueleto Morre Cara Ah, não Se eu morrer pra esqueleto agora Eu vou ficar muito bolado, velho Não Não Desvia 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 Cara Sai Sai, esqueleto Foi Ah Consegui, galera Meu Deus Amado Esse mapa conseguiu me tirar do sério, velho Leve eles com vocês Quem é esse? É o Shake E o Chris Shake, Chris Faz companhia aqui ao Spock E ao Gutin também Que, ó Quem caiu ali? Não, caiu uma lana qualquer Ai, meu Obrigado por jogar Like no vídeo Parabéns Você salvou o AP Ai Eu salvei minha dignidade Que ficou pra trás lá Tentando passar de 500 bruxas Cara, esse mapa É hardcore, né Só pode Ai Like no vídeo, galera Não, acho que merece um gostei Merece um gostei Porque o que eu passei aqui hoje Ninguém merece passar de raiva Cara Lutar com 3 bruxas ao mesmo tempo É muito difícil Vamos ver esse aqui agora, galera Olá, meu nome é Matheus E fiz esse mapa bem maneirinho Esse mapa é baseado na Escola Monstros Autente, se você estiver jogando esse mapa Manda um salve para o Matheus e Nicolas Salve, Matheus e Nicolas Casa bem maneirinho do Autente Acho que está na hora de eu ir pra Escola Monstro No meio do vídeo o computador quebrou Nossa, ok, beleza Ah, peraí, tem alguma coisa aqui Ah, a gente pode fazer a roupa pra ir pra Escola Monstro Estou pronto para ir pra Escola Nossa, que bagunça é essa Que eles fizeram Só tem um jeito de tirar eles daí Galera Nós estamos com a espada lá aqui no vídeo Ah, agora é o momento vingança Aquelas bruxas que a gente custou passar no último vídeo Espera, eu vou comer uma Golden Apple Escola Monstro Todo mundo aqui, Creeper Não, primeiro vai ser a bruxa aqui Ai, caramba Não Nossa, eles explodiram Até aqui no Nossa Aventura A galera destruiu a Escola Monstro, né Agora ferrou Porque eu tenho que lutar contra eles Sem deixar que estore a escola Mas isso não é um problema Pra quem passou um mapa Ficou muito bolado Por ter lutado com três bruxas ao mesmo tempo, galera Vencer esses monstros aqui vai ser fácil Peraí Vem cá Abre a porta Vem Pode vir Pode sair todos os monstros aí de dentro Vai, ó Slime Beleza, já acertei o Slime ali Peguei Sai, aranha Calma, ó Tem o Zombie Pigman aqui também Eu quero O que eu tenho que acertar Primeiro é o Creeper, galera Ó o Zombie PVP ali na frente também O Pedro Calma, cadê o Creeper? O Creeper é o mais safado de todos, galera Ó Ah, bruxa Ah, bruxa Olha, toma Veneno Ó os Slimes saindo aqui Os irmãos Slime Peraí Like no vídeo Peguei a espada do like no vídeo Foi Cadê o Creeper? Sai, bruxa Daqui a... Bruxa, com você é pessoal Daqui a pouco eu tenho que aceitar você Vai, Creeper Aí, o Creeper quase estourou Sai, bruxa Ah Conseguimos, galera Passamos aqui na escola monstra Antes que ela fosse destruída no meio do caminho, né? Tem uma placa aqui Nossa, eu quase morri Agora eu tenho que ajeitar essa bagunça Tenho que chamar alguém para me ajudar Ah, ajudar a limpar Pode ser o Cauê Vou para a casa dele agora Ok, vamos para a casa do Cauê Ajudar ele Casa bem sujinha do Cauê Toc, toc Acho que não tem ninguém Acho que ele não vai se importar Se eu entrar na casa Nossa, Cauê Você mora no lixo, né? Que casa é essa daqui? Vamos ver o que tem por aqui, galera Nossa, a casa do Cauê É uma bagunça, né? Tudo bem Vou tentar o Spock Nossa, o Spock aqui A casa do Spock é o Creeper Vamos subindo aqui para a casa do Spock Tem alguém aqui na casa do Spock? Nada Ficou muito legal as construções que eles fizeram Ai, errei Nada Nada Que droga Ninguém está em casa Quer saber? Vou sair dessa cidade Vou para Minas Gerais Ok Entrei no carro aqui, ó Segui para Minas Gerais Tchau Ai, cara Que engraçado O like do level Galera Muito engraçado esse mapa aqui Fui para Minas Gerais Galera Muito obrigado a todos que assistiu até agora Tamo junto, maninhos e maninhas Um grande abraço Valeu e fui Tchau